Hoje o La Copa está na ACD e a gente veio falar com o famoso da vez, Getúlio. Tu está te achando muito famoso hoje? Estou, e eu estou muito orgulhosa por ter entrado com o goleiro Noia. Me conta como que foi ontem? Ah, ontem foi o melhor dia da minha vida e vai ser sempre. Porque aquela torcida, o estádio lotado, o juízo, eu fiquei impressionada. Eu não forçava, eu tentava fechar o sorriso, mas não dava. E daí como é que tu ficou em segundo na fila? Me conta essa historinha que aconteceu. Ah, eu estava em primeiro, mas aí eu pedi para a moça do MEC, ela chama a Carol, no último treino, Carol, eu posso ir no segundo da fila? Porque eu pensei, o Oxô foi no segundo da fila, então eu vou no segundo da fila. Aí eu pedi, ela deixou e a menina foi na frente. E aí eu fui no segundo. E para mim, eu pensei, vou entrar com o Noia, vou entrar com o Noia. Mas tem alguns goleiros que não vão nessa ordem, e eu rezei para entrar com ele. E daí quando ele chegou do teu lado, o que tu fez? Ah, eu falei meu nome. Falei que ele era um cara muito legal, falei um pouco em inglês e em alemão. Ele falava um pouco em português, ele era alto, mas muito legal e muito bonito. É bonito mesmo. Me conta o que o Noia falou para ti. Ah, o Noia me falou que eu era meio sapequinha, falou que eu era legal, uma pessoa legal, falou que fazia outras coisas, falou que eu falei para ele que eu era goleirinho e goleirão. Falou? Porque eu também sou goleiro, aí seria goleirinho e goleirão. Ele achou muito legal, ele é um cara muito legal, você quer saber. Ele daí falou para o Willer que eu era uma pessoa muito legal, deu para ouvir baixinho. É mesmo? E como é que tu se sentiu nessa hora? Ah, me senti ótimo, porque cada vez eu vou conquistando mais pessoas legais. Deve ser bom ser amigo de gente famosa, né? É, mas para mim não importa ser famoso. E como é que tu está te sentindo com essa vida de artista? Eu estou me sentindo ótima, mas às vezes, vamos falar a verdade, engenhar um pouco. E depois disso tudo, desse teu momento da tua vida muito especial, qual o teu próximo sonho de tudo? Meu próximo sonho é ser jogador de futebol, goleiro da seleção, do Internacional ou do Barcelona. Eu gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas da Rádio Gaúcha, da TV Com, para o Maurício Saraiva, para o Potter e todo o pessoal da Zero Hora e da RBS.